Olá, tudo bem com você? Hoje a proposta é maravilhosa! Vamos organizar a nossa casa, nosso ateliê, fazendo esses lindos organizadores. É muito fácil de fazer, não é difícil. Você pode fazer com napa, plástico cristal, pode fazer com o TNT 100, que vai ficar ótimo e você vai organizar qualquer pedacinho aí da sua casa, do seu ateliê com o organizador. Como você pode estar vendo aí, eu fiz organizador para os meus viés, para as minhas fitas, estou também fazendo para a minha gaveta de lingerie, para deixar tudo bem arrumadinho. Como é o organizador multiuso, você vai organizar qualquer pedacinho aí da sua casa. E detalhe, você usando a ideia, você pode fazer com mais ou com menos repartições. Fica a gosto. Então, vamos para a lista de material? O organizador multiuso pronto, ele tem as medidas de 36 centímetros de comprimento, 9 centímetros de altura e 15 centímetros de largura. Para a lateral, você vai precisar de duas vezes na napa, nas medidas de 9 centímetros por 41 centímetros. Para a frontal, duas vezes na napa, nas medidas de 9 centímetros por 15 centímetros. Para as repartições, também estou usando a napa, nas medidas de 8 por 15 centímetros. Para o fundo, também a napa, estou usando as medidas de 15 por 37 centímetros. E para o acabamento, vamos usar o viés, aproximadamente 2 metros e meio. Reserve a parte do fundo do seu organizador. Então, nós vamos colocar o viés em todas essas partes aqui, olha, da lateral, da frontal e as repartições. Para colocar o viés, para te ajudar e você não ter que colocar um por um, nós já vamos colocar todos de uma vez só. Então, você vai pegar o seu viés, lembrando você que você vai dobrá-lo. Arrume bem certo assim, olha, para facilitar na hora de você colocar o viés no seu material. Então, vamos lá. Vou começar com as repartições. Então, vamos pegar, vamos colocar o viés dessa maneira. Você colocou o viés nesse primeiro, você não precisa cortar. Você só vai encaixando a sua peça cortada aqui, olha só. E vai costurando. Vendo, olha só, vai se formando uma tira. Então, você vai colocar um viés em todas as partes já cortadas. Olha só, e nós costuramos a tira toda. O que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos cortar todos eles, arrumar certo as pontinhas, não deixar nada sobrando e separar. Todas as partes já cortadas. Temos aqui a laterais, temos a parte frontal e temos as repartições de dentro. Como você pode ver, a frontal e as repartições, ela tem a diferença de um centímetro na altura. Então, você lembre sempre que a sua repartição, ela é um centímetro menor que a lateral e a lateral também. A frontal e a lateral. Então, vamos começar. Separe aí as suas repartições. Vamos pegar a frontal e uma lateral. O que nós vamos fazer? Vamos juntar as duas, olha, como você pode ver, as duas têm a mesma altura de nove centímetros. Você arrume bem, nivelado. Você vai pegar o seu viés, aqui, ó. Seu viés sempre tem que ficar do seu lado para trabalhar. Seu viés vai dobrar uma pontinha. Dobrar aqui ao meio também, para facilitar. E vai encaixar aqui, ó. Vai ficar deste jeito aqui. E você vai passar uma costurinha. Retrocesso no início e vai até o final. Fica deste jeito aqui. Agora, vamos pegar a outra lateral e vamos fazer a mesma coisa. Então, olha, nós temos aqui já costurado uma frontal. Agora, nós vamos começar a colocar as repartições. Você vai abrir o seu organizador. Olha, aqui tem uma dobra. O viés fica para baixo. E você vai medir. Desta costura, saindo seis centímetros. Agora, eu venho com a minha repartição. Coloco bem onde eu marquei. Deixo retinho aqui. Pego esta parte de cima. Dobro sobre ele. Deixando tudo retinho. E vou passar uma costurinha. Deste ponto a este. Retrocesso no início. Até chegar o final. E aqui nós já temos uma repartição já costurada. Vamos fazer o mesmo processo. Vamos levar a nossa repartição para o nosso lado esquerdo. Marcar também deste ponto seis centímetros. Encaixar novamente a repartição. Olha aqui onde está, onde eu marquei. Encaixei a minha repartição. Peguei a minha lateral. Dobrei por cima. Deixando também tudo bem retinho. E vamos costurar. Retrocesso no início até o final. E você vai fazer isso até acabar as suas repartições. Então, olha só. Aqui nós já colocamos as nossas repartições. E é assim que ela fica. Agora nós vamos fazer o mesmo processo. Nesta parte aqui. Desta lateral que sobrou. Então, nós vamos colocar todas as nossas repartições para o nosso lado esquerdo. Vamos pular essa frontal. E vamos fazer a mesma coisa. Marcar deste ponto, seis centímetros. Vamos pegar a primeira lateral que nós fizemos. A primeira repartição. Vamos tombar ela aqui em cima. Dobrar a lateral por cima dela. E vamos prender todos eles. Tá? Procure deixar sempre retinho esta parte aqui. Para não sair torto o seu organizador. Olha só. Aqui, olha. Nós já costuramos uma colmeia. E aqui, olha só. Todas as nossas repartições colocadas. Agora nós vamos colocar esta parte frontal. E nós vamos costurar da mesma maneira que fizemos nessa uma aqui. Vamos juntar. Pegar o seu viés também, dobrar a pontinha. Para ficar um acabamento bacana. Caixar aqui. E vai costurar. Retrocesso no início até o final. Vai fazer isso dos dois lados do seu frontal. E assim fica, olha. A nossa peça costurada. Colocamos o viés. As repartições. A parte frontal. Olha só que bonito. Agora nós vamos colocar o fundo da nossa peça. Vamos aqui com a napa. Você vai colocar primeiro nas laterais. Primeiro você vai costurar na lateral. E você vai prender desse jeito aqui. Se você tiver a habilidade em colocar já, prendendo junto. O viés. Mais a parte do fundo e a lateral. Você já pode fazer direto. Fazendo essa costurinha aqui, olha. Costurando todo mundo junto. Tá? Se você não tiver habilidade. Você prenda dessa maneira. Prenda dos dois lados. E passe uma costurinha na beiradinha. Prendendo todo mundo junto. Depois, você vem com o viés. Você vai fazer isso nesta lateral e nesta outra lateral também. E aqui está, olha. As duas laterais costuradas. Sobrou. Se sobrar um pedacinho aqui, olha. Eu sempre corto um pouquinho a mais aqui do fundo. Para o caso, se acontecer de sobrar ou esticar a napa ou o plástico. A gente tem sobrando. Então, ela está toda certinha aqui. Agora nós vamos pegar o viés. E vamos fazer o mesmo acabamento. A única diferença é que agora nós temos que dobrar também a pontinha. Para ficar um acabamento perfeito. Olha, você dobra a pontinha. Arruma certo as laterais. Verifica se está tudo ok. Cortar o que está sobrando. Dobrou a pontinha, olha. Você vai encaixar aqui. Prenda. E ele vai ficar desse jeito aqui, olha. As laterais aqui com o viés dobrado. E você vai costurar deste ponto a este ponto. O retrocesso no início e no final. Você vai fazer nesta frontal e neste aqui também. E o nosso organizador está pronto. Veja bem como que ficou. Olha, ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis compartimentos. Para você guardar o que desejar. E olha só como fica atrás. Fica um capricho. E não é difícil de fazer. Olha, como você pode ver. Eu fiz vários aqui. Olha, eu fiz de napa. Fiz de plástico e cristal. Eu vou dar um jeito na minha gaveta. Aqui no meu ateliê. Você vai usar aí também. Para que você desejar. Olha só. Eu arrumei as minhas fitas aqui. Que ficou um charme. Nesta aqui, olha. Eu estou arrumando o meu viés. Que também ficou um charme. Que eu achei bem legal. Que eu tive uma ideia. Depois que eu coloquei o viés. Eu acho que eu vou fazer uma repartiçãozinha aqui. Um rasguinho aqui, olha. Para sair o meu viés. Ideia boa, não é? E legal também. Que você pode fazer para a gaveta. Para o seu armário. Você pode guardar remédio. O que você desejar. É um organizador multiuso. Muito prático. Muito fácil de fazer. Tenho certeza que você vai fazer o maior sucesso com esses organizadores. Vai ganhar um dinheirinho com ele também. Porque às vezes a gente está na casa. E não vê quantas coisinhas a gente precisa organizar. Então, com esse organizador aqui. Eu tenho certeza que você vai fazer o maior sucesso. Não esqueça de dar o seu joinha para o canal. Compartilhe para mais pessoas ficarem sabendo desse vídeo maravilhoso. Ative o sininho para você ficar por dentro. Em primeira mão ao nosso canal. Ah, e não deixe de falar comigo. Porque eu fico assim. Toda toda na hora de responder os comentários. Eu falo o que será que ela falou. O que ela está falando. Qual é a dica. É muito gostoso. Eu gosto muito. Um grande beijo para você. E até o próximo vídeo. Para, 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 para.